O que é isso, hein, mulher? Tu perdeu a noção do perigo, é? Como é que tu tem a coragem de vir dizer aqui na minha lata que ficou com português? É isso mesmo, cigano. E tu já sabe, eu não vou negar. Pra tu me dizer uma coisa dessa com essa calma toda, é porque tu tá fazendo o que eu te mandei, né? Cobrou, não foi? E o sujeito? Pagou bem? Não pagou nada, cigano. Porque eu fiz exatamente o contrário do que tu mandou. Eu rompi com o Constantino. E falei pra ele que eu nunca mais quero saber dele. Peraí, peraí, peraí. Rita, tu tá me dizendo que tu tá saindo dessa história com o limão abanando? Tô sim, cigano. Sabe por quê? Porque eu tenho vergonha na minha cara, a coisa que tu não tem. Pois eu vou botar mais uma coisa na tua cara, além da vergonha, sua vagabunda. Eu vou te deixar a minha marca! Mãe! Daiane, Daiane, aconteceu alguma coisa? Tu não tinha que ficar na escola? É, mãe. Eu tinha que estar na escola. Mas aí, quando eles viram que eu tava grávida, eu mandaram eu voltar. Mãe! Tô indo trabalhar! Mãe? Mas se eu sem me avisar, que estranho. Mas que droga de escola é essa que não deixa aluno estudar só porque tá grávida? É, mãe. Olha, foi o que a diretora falou e eu não tô me partindo de insistir, não. Ô, cigano, a gente tem que ir lá pra dar um jeito nessa situação. Pô, não me mete nessa confusão, não, mulher. Ainda mais agora que tu tá dizendo que não vai mais botar dinheiro em casa. Tô indo. Vou trabalhar. Tu sabe muito bem que não foi isso que eu disse. Mas dá no mesmo. Com a merreca que tu tá ganhando aí fazendo faxina, mal dá pro arroz e o feijão. E tem mais, hein? Não me esqueci do lance do portugal, não. Mas mais tarde a gente conversa. Não, senhora, Liz, Daiane. Eu não vou deixar tu abandonar a escola assim, não. Ai, tu vai querer que eu volte lá na frente da diretora pra me humilhar? Só porque eu tô grávida? Eu não vou mesmo. Nós duas vamos lá. Ah, não, mãe. Nada disso. Nós vamos sim. E eu quero ver a diretora falar aqui, ó, na minha cara que tu não pode frequentar a escola. Ih, mas esquece isso. Olha, depois que minha bonequinha nasceu, eu volto pras aulas. Pronto. Não, Daiane. Nada disso. Eu sei muito bem como é que é essa história. Tu vai abandonar a escola e depois não volta nunca mais. Tu tem que pensar no filho seu que tá na barriga, filha. E tu tem uma vida toda bem lá frente. Daiane. Se tu quer se dar bem na vida, tu tem que estudar. E tem que estudar muito. Mas, mãe... Daiane! Tu sabe quando eu coloco uma coisa na cabeça e não tem santo que tira? E andar logo, Daiane? Tá demorando demais. Vai, pega a sua bolsa, pega a sua pasta, pega tudo aí. Vamos, vamos, vamos. Demorou, demorou. Vamos logo. Então, vocês viram quando ela passou aqui? Vimos, sim. Ela passou bem ali na frente, toda pimpona. Eu até chamei ela pra tomar um trago, mas ela fez que nem me ouviu. Esquisito. Hum, sua mãe é assim mesmo, né, Isabel? De veneta. Chegou ali na esquina, fez sinal pra um taco, o seu taxi parou, ela entrou. Batendo a porta, passa e foi. É tão estranho ela sair de casa assim, sem se despedir, sem dizer onde ia. Bom, de qualquer forma, eu vou ter que trabalhar, né? Pode deixar, não fica preocupada, não. Quando a Nazaré voltar, eu aviso que você ficou preocupada com o sumiço dela e... Logo, ela vai ligar para o restaurante, para tranquilizar você. É, joga, sujeita. E aí, joga, sujeita. Ah, meu Deus, dá impaciência. De novo, Giovanni? É, sou eu, adivinha, eu de novo. Eu já lhe disse que eu tenho muito pra trabalhar. Tô vendo que você tá desfilando roupa nova, tá muito bonito, mas dá pra desfilar em outro lugar que eu tenho... Quem fez essa matraca por um instante do carro? Por favor, não me interrompa até eu falar tudo que eu tenho pra lhe dizer. O assunto é importante, tem a ver com o nosso futuro. Portanto, me empreste os seus ouvidos e trate de me escutar.